Fala, cambada! Beleza? Vou fazer um videozinho pra vocês, tô sem até o microfone, tô sem nada, tô aqui, meu irmão, na cara, lavada, pra mostrar pra vocês um problemazinho aqui do Honda Fit, tá? O que esse carro aqui acontece? Quando você não faz a sua revisão preventiva, é isso aqui que vai acontecer com o seu carro, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Felipe, trabalhei na Honda durante nove anos, mas o pouquinho que eu sei, eu venho aqui e passo pra vocês, tá? A única coisa que eu peço, larga e like, se inscreve no canal e enche comentários. Vou mostrar pra vocês a importância de você fazer a sua revisão preventiva, pra não acontecer isso aqui que tá acontecendo com esse rondinho. Então, galera, quando a gente fala pra vocês, faça sua revisão preventiva, tá? Esse aqui tem o nosso kit lepra, né? Já começa mais um agravante aí. Mas faça sua revisão preventiva, tá? Coloque sempre os fluidos originais no carro, que é pra não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo lá dentro, ó? Aquilo lá tudo, ó, é sujeira, tá bom? Por conta do aditivo, tá? Isso, com o tempo, vai entupir seu radiador. Isso tudo porque não foi feito a troca do aditivo. Não colocou um aditivo original Honda. Tava com aditivo, porém, não era original. Ah, Felipe, mas eu posso usar qualquer aditivo. Pode. Mas você corre esse risco aqui, ó. Tá? Agora, eu falo pra você. Será que vale a pena? Olha isso. Isso aqui tá uma graxa, tá bom? Isso aqui, ó. 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 É isso aí que tá dentro do radiador. É isso aí que vai pra dentro da sua válvula termostática. É isso aí que vai estourar a sua bomba de água. E é isso aí que estourando isso tudo queima o seu cabeçote. Não vale a pena passar por isso, tá bom, galera? Então, um videozinho aqui, formativo, bem simples, pra que vocês não passem por isso e não sofram, não doam aí no bolso. Tá bom? Forte abraço. E, mais uma vez, se curtiu aí o vídeo, marque like, se inscreve no canal e enche de comentários. Toda segunda-feira a gente faz live, tirando aí as dúvidas que você tem com o seu rondinho. Esse canal aqui é feito pra vocês que são rondeiro e rondeira de plantão.